Bem-vindos! Estamos aqui novamente com a nossa aventura The K. Nós estamos indo investigar essas portinhas. Pssiu, vem aqui! Meu nome é Rafael. Eu sou o Sam. Ah, muito prazer! Você tem remédios pra dormir? Sinto muito, não tenho. Cara, os sonhos que tenho estão me matando. Faz séculos que não tenho uma boa noite de sono. Dormia melhor quando tomara remédio pra dormir que aquela latina gostosa me deu. A merda do remédio de agora está acabando com o meu cérebro. Seus sonhos? É estranho. Meus sonhos são tão reais que às vezes é difícil distinguir se estou acordado ou não. E aquele menino, filho da mãe, está lá o tempo todo. Que menino? Nenê. Ele se chama Nenê. É o motivo de eu estar aqui. Eu lembro de ter ouvido essa palavra Nenê em algum lugar, mas eu não lembro onde. Qual é o mesmo seu nome? Sam? Por que você está aqui? Aquela mina lá te largou? É uma longa história. Problemas financeiros, depressão, drogas e ataques de pânico. O mesmo de sempre, hein? O que você acha desse lugar? Sei lá, não sei se esse é o melhor lugar pra assarar. Não vi aquela psiquiatra desde ontem. Ela não tinha que estar aqui, sei lá, nos ajudar? Ela não devia estar aqui nos ajudando? Aposto que existem lugares melhores em Nova Jersey pra gente pirar daqui nem nós receber tratamento. Latina? Aquela latina, Tori. Tori? Cara, ela chegou ao fundo do poço. Teve um dia em que ela estava chapadona, tremendo e chorando. Na manhã seguinte, ela tinha sumido. Tem alguma coisa estranha nessa história, cara. Uma latina. Isso me lembrou de uma coisa. No meu sonho, eu estava numa sala cheia de fotografias de uma menina de cabelos longos pretos. É sério, cara. Os sonhos dentro dessas paredes são assustadores. Toda noite, quando vou dormir, sei lá que vou acabar em algum lugar estranho, andando por aí e tentando acordar. A sensação que tenho é que vou morrer se não acordar em tempo. Comecei a sonhar com essas coisas também e alguém está me seguindo. Quem? Sei lá, uma silhueta, tipo de um manequim putra de sangrenta. Parece assustador, colega. Nenê me segue o tempo todo. Anda do meu lado, bem para eu saber que está lá. Quem é Nenê? Outra hora eu te conto. Uma coisa é certa. Fiz uma puta besteira. Preciso ir. Está ficando tarde. Fico assustado. Mas se não dormir, eu morro. Vejo você por aí. É, nos vemos. Ok. Eita, preula. Aqui você não consegue alcançar os sonhos, não. Você alcança os pesadelos. Só pessoas autorizadas. Ui. Ah, estou reconhecendo esses lugarzinhos. Examinar? Sim. Kiss me, date me. Estou reconhecendo. Não consigo alcançar. Hã? Tem alguma coisa para ver? Não. Esse é o negócio do tempo, é uma ilusão? Pegar. Vamos examinar o reloginho de bolso. Um T. Tá bom. Peraí. Para onde eu... Para onde eu saio? Eu entrei no to... Nossa, para que lado eu saio agora? Caramba, eu entrei no lugar de pessoas autorizadas e não tem para não sair? Tenho que examinar? Sim, né? Não tenho o que fazer. Peraí. Examinar? Sim. Usar? Falou. Temos aqui. Essa trancada. Estou reconhecendo. Estou reconhecendo. Opa. Cabo de faca. Pegar. Estou reconhecendo o padrão, hein? Estou reconhecendo muito. Moedinha. Mais alguma coisa aqui, além? Só serviu para isso? Vai pegar uma moeda? Eita, preola! O que é isso? Oh, oh! Acho que eu ainda estou pirando. Opa, tem alguma coisa aqui? Não. Porco. Porco. Sim. Está trancado. Alguma coisa aqui? Não. Tá. Nada aqui. Tá. Ok, volta. Opa, pera, pera, pera. Volta ainda não. Aqui, moedinha. Vou pegar. Quantas moedas tem aqui nesse lugar? Dez. Tá. Opa, tem coisa aqui. Selecione o círculo. Pera aí. Selecione o círculo, selecione o círculo. Ah, tá. É desses. Opa. Éせ a vocês tocar aqui. Obrigada. Um, que é essa aqui? Acommerce. Um. Hum. Um, que é que é? Selecione o círculo. Vamos. Opa, o nosso trabalho. Tá Ixi Maria Isso vai ser um transtorno Eu vou ser um transtorno Não Uhum Até que não foi tanto Círculos Ah, a chave do porquinho Já tinha visto isso antes Não dá pra ver nada Tá, tá, só a mãe Saindo Eu vim daqui Peraí Pegar a pá Tá, ok Tá, já vim aqui Vira Pra cá Ah não, já vim daqui Sai Pra cá Que isso aqui Não quer abrir Tá, eu vim daqui Aqui, né É isso mesmo Só pra verificar uma coisa aqui É Não, é É isso mesmo Não, aqui eu não alcanço Cá Aqui eu já vim, né Não vim Ah não Não vim Porque eu tenho que usar a chave Aqui Usar Não posso usar aqui? Se eu usasse a pá aqui Usar Também não Tá Opa, eu vim Moedinha Volta Volta Aqui Uhum Calma aí Era pra cá Acho que era Não, não Não era aqui 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 Porco Isso Óbvio, né Usar Uhum Ok Perfeito Agora eu vou Pra cá, né Isso Sinto que vou tomar um jump scare Usar Ah não Quer dizer Scariest movie ever O filme mais assustador De todos Hum Vamos examinar Tá certo Voltar Deixa eu dar uma olhadinha Nisso aqui, né Examinar Tá Voltar E deixa eu dar mais uma olhadinha Na pá também Examinar Tá Voltar Fechar Ok O filme mais assustador De todos Aham Deixa eu vir pra cá A porta eu já tinha aberto Ah tá Tá Aqui não tem nada Por enquanto, né Aqui? O que que tinha aqui mesmo? Ah, nada Peraí Usar? Não Tá Onde tem coisa pra cavar Aqui? Pelo menos Eu não sei se Vai ser agora, né Mas Ai, ai Pra que Dar esse tipo de susto, hein? Pra que? Qual a necessidade Usar? Não? Subir Subir Sim Ih Ah, já tô lembrando De ter visto Pegar Já ter visto isso aqui antes Nenê Aqui, ó Era isso mesmo Ai, caceta Ih 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 Tô de volta no meu quarto Isso não é bom E aí, será que agora tem alguma coisa assustadora no armário? Meus itens estão aqui ainda? Não posso usar isso aqui Uh-oh Uh-oh Será que tem alguma coisa aqui? Ah, agora tem uma moadinha Pegar Sair Sair Trancada Banheirão Tori estava aqui Eita preula Eita Meu amigo ainda tá aqui? A sala Da cela 2 Uh-oh Cara, não consigo mais aguentar isso Estou pirando Eu vou morrer Ele está rindo de mim Quem? Quem está rindo de você? Nenê Ele me quer morto Peraí Ah Tá Foi mal, desculpa Nossa, eu nem tinha verificado da outra vez aqui, né? Não quero abrir Ah E aqui Está trancado Somente pessoal autorizado Está trancado Peraí Ainda não tenho nenhuma chave aqui Uh-oh Ah Aqui Vou botar o filme para assistir Usar Não posso Não? Ixi Então eu faço o que? Peraí Deixa eu ver os itens que eu tenho aqui Uma lanterna Uma pá Uma fá Com relógio Peraí Peraí Não, acho que não adianta usar nada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Que está tudo escuro Usar Não posso usar isso aqui Caramba, está difícil, hein? Ajuda aí, vai Tá, eu preciso procurar mais coisas aqui Certo Peraí Deixa eu ver aqui Tá Aqui não tem nada Tá Aqui não vai abrir Peraí Não posso usar isso aqui Tá O que que eu estou perdendo aqui? Ah Peraí Eu não vi coisas na geladeira Funeral Usar? Não posso usar isso aqui Aham Volta aqui Aí fica difícil, brother Deixa eu entrar aqui no meu corde de novo Opa, opa Ah Tá certo Opa, mudou aqui Está trancada Mas ali mudou Não, na verdade eu nem abri ali Mas agora eu consigo ver melhor o que tem lá dentro Ah, eu estava subindo essa escada, né? Subir, sim Ixi Puto, o cara se matou Sam, agora ele se foi Você quer dizer o nenê? Isso Ah, que ótimo O cara está enforcado e consegue falar Quem é o nenê? João e eu, outro colega da minha gangue de chicanos loucos, voltamos para casa depois de uma festa Quando nos encontramos com um membro da gangue que estava em guerra com a nossa, reconhecemos suas cores Erli era o nenê e usava as cores roxas da sua gangue Tá Juan, Juan e eles estávamos bêbados Meu amigo tinha trazido uma velha arma alemã da segunda guerra mundial Ah Juan deu a pra mim e disse que eu deveria confrontar o nenê Como eu era novo nessa história, tinha que demonstrar a ele que tinha o que era preciso para ser um chicano loco Andei na direção dele e apontei-lhe a arma Levamos o nenê para um prédio industrial abandonado, fora de Newark E encontramos um armazém vazio, onde o fizemos sentar em uma cadeira Coloquei a arma contra a testa dele, me senti poderoso quando o nenê começou a chorar Foi então que a arma disparou Caí, ele caiu de costas no chão, de lá olhou para o teto e em poucos segundos tudo estava acabado Deixamos a arma, a arma do crime e fugimos para casa Fiquei no meu apartamento por uma semana, não conversei com ninguém durante esse período Pela janela eu olhava diversas vezes para a rua, para ver se havia algum policial, mas nunca havia Durante aquela semana, a gangue recebeu informações sobre a antiga arma alemã na cena do crime Que todos sabiam se tratar da arma de Juan Antes que a polícia pudesse prendê-lo, Juan foi encontrado morto Provavelmente morto pela gangue de nenê Quase todos os meus sonhos eram sobre nenê Ele estava lá me observando, me lembrando do que eu fiz Pensei que as coisas fossem melhorar aqui em Enriching Dreams, mas só pioraram Que bosta de história, que bosta de... Fico feliz que tenha acabado, acho que ele está feliz agora Ai, ai, que historinha chata Estorinha chata, bored Opa, tem coisa aqui, deixa eu usar a lanterna Não Não tem mais nada aqui Tá, né, desço Ai, que saco Achei bem qualquer coisa essa confissãozinha aí Fechar Essa lupa aqui Examinar Voltar Fechar Deixa eu ver se é mais alguma coisa aqui pra examinar, vai Usar a lupa aqui Não Usar a lanterna Também não Tá Aqui também não vai dar pra usar a lanterna Não consigo... Ah, peraí Agora eu consigo com a bengala Usar Eita Obrigado pela bolinha Pegar Então da examinada Examinar Ah, peraí Examinar Examinar Sim Bolinha Ah, aqui Ixi Vai ser panzãozinho Já entendi Mas primeiro eu preciso achar as outras bolinhas Ai, ai Pelo menos isso aqui vai longe É, pessoal Eu confesso que depois dessa confissãozinha bem besta, melodramática Fiquei um pouquinho decepcionada Mas não abandonem ainda o jogo Eu não vou abandonar, eu vou ir até o fim Mas como esse vídeo já tá muito longo Eu vou continuar no próximo E no próximo eu prometo que eu encerro essa aventura, ok? Então até o próximo vídeo E no próximo vídeo